Bom, aí mano, eu sou o Tevado com mais um vídeo, eu sou o Estéreo Online, mano, se liga hoje, CarX Street, naquele Pixie LT Simulator, é nóis, tamo de Lancer C4, é, mano, o Lancerzinho tá andando muito, é nóis, bom, deixa o like, fortalece o canal, é, primeiro link na descrição tem o nosso Telegram, cola lá com nóis e, precisou de pneu, pneu, store.com.br e usa o meu cupom pneu estéreo, é nóis minha rapaziadinha, bom, mano, a gente tem hoje umas Roadrunners pra correr, tá? Ahn, e mostrar um pouquinho do online pra vocês, mano, beleza? Vou fazer essa aqui, vou fazer umas três rapidinho, só pra vocês verem a pressão do carro, ou uma só também, sei lá, mostrar pra vocês hoje uns carros variados, é nóis? Bora! E eu tô com grana agora, hein? Ó, mas aqui topou, tá? Ó aí, muito, mano. Vou ligar o conventuração. Aqui é nóis, filho. Aqui quem tá é nóis, vambora. 15 mil naquele pique. Eu falo, mano, esse carrinho tá, mano, esse carrinho tá sinistro. Mais uma montanha pra finalizar as montanhas. Lancerzera na montanha. O foda é que a 1 dele é muito merda. Tem que dar uma melhorada na caixa de marcha dele, mano. Bora. Vou ter que vir chamando da embreagem. Sabia que ia imbicar. Mano, você acha que tem essa abertura aí de propósito ou não? Caramba, bora. A primeira é pra perder, mano. A segunda nós já vem humilhando. Ó, ó. A segunda nós já vem humilhando. A segunda nós já vem humilhando. Aqui passa de boa. Aqui dá uma cutucada. Tem como não, mano. Tem como não. Tem como não. Então, muito forte o carrinho, mano. Vocês veem a facilidade? Ah, sério. É porque você já tá jogando o jogo há mais tempo. Não, mano. O tuning, o setup nesse jogo faz muito, muito, muito diferença. Não é pouca diferença, não. É muita diferença, rapaziada. Você ter um carro equilibrado, bom, mano, faz muito mais diferença do que no Forza. Mas muito mais, mano. As peças fazem muita diferença, o ajuste faz muita diferença. Não, vou fazer acelerando, hein. Oi? Não, não, vou fazer acelerando, hein. 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 Outra coisa importante que eu não sei se eu falei pra vocês Vai pra onde aqui? Ah, roteio, pra crer Com as voltas dá pra ir Será que eu pego, galera? Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai ganhando XP, XP, XP. Uma volta nessa dá uns 150, 200 mil de XP. Beleza? É melhor pra desbloquear a peça. Pra quê? Pra você não ter que pegar e fazer que nem eu fiz. Que comprei uma peça de Street. Depois comprava uma Racing. Depois comprava uma Elite. Tá ligado? Você já desbloqueia tudo. E já pega a Elite. Que é a melhor coisa que você faz. Economiza muito, filho. Não na questão de performance, mas na questão de chão do carro. Mola, suspensão, kit ângulo. Tudo isso, mano. Você vai economizar uma grana. O pano level e colocando as pecinhas. Olha como é que vai. 4 mil de XP, 5 mil. E vai metendo marcha. Ó. É só tomar cuidado pra não bater em nenhum carro. Ah, ele também tava foda. Ah, ele também tava foda. Bom, vou dar uma mostrada pra vocês no onlinezinho, rapaziada. Se liga só. Vou pegar aqui um... Um Supra. Ó. Ver se a galera tá lá pro hospital. Ui, tá. Ó lá. Ó aqui a rapaziada. Que nem eu falei pra vocês, esse jogo ele não tá muito focado nas corridas. Por quê? Porque tem hack, vagabundo com nitro infinito. Pelo menos o drift é um bagulho friendly. Tá ligado? E você pode se divertir que aqui ninguém tá usando hack. Toma. Já ficou. Pra cima, mano. Pra cima, mano. Dessa BM aqui. A gente vai lá pra ter grip mesmo. Era eu usar o pneu race, mano. Ah, mano. Porra, eu na frente não. Vou fazer uma voltinha na frente então. Ah não, os caras tão ali, ó. Aqui eu curvei. Virei. Cheguei. Filha da puta, fazendo ao contrário. Os caras bateram, se pá. Então aqui, ó. Ah, vada. Ah, vada. Bora, rapaziada. Olha o ângulo que eu tô. Meu Deus. Vou ter que trocar o pneu. Não, mano. Tomou, tomou, caralho. Filha da puta. Olha lá, mano. Muito lento. Muito difícil. Olha como eu engolo. Cara. Olha. Lá, ele. Está pegado o também, ó. Coitado, esse cara é da RX-7 aqui, coitado. É isso aí, rapaziada. Esse é o multiplayer do Carex, mano. A questão toda é descolar uma comunidade onde faça corrida honestamente, que é meio complicado, mas talvez seja possível. Vou passar a configuração do meu lancer aqui pra vocês. Vou pegar ele. Vamos lá. De peça, Elite, Racing, Elite, 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 tudo Elite. Só o Exaustor. Na verdade, isso aqui é o... Caralho. Pensei que eu tinha colocado Elite. Tá instalado essa ou tá comprado essa? Ah, é. Porque pra voltar pra... Buguei. Pra voltar pra C499. Porque o tanque já tá... Outra coisa. A galera falou assim, estéreo. É... Se você colocar o tanque maior, você... Baixa bastante e dá pra colocar mais peça. Porém, mano. Você, de um tanque maior pra um menor... Mano, são quase 40 quilos. Tá ligado? São quase 40 quilos. Porra. É muito, mano. Sacou? Mas... Colocamos nesse aqui também o resto. As pecinhas Ultimate. É o que eu falo pra vocês. Na hora de você... É... Na hora de você... Caralho, hoje eu... É muita maconha. Na hora de você... Upar, é melhor você comprar logo a Ultimate do que você comprar uma Sport, depois uma Racing, depois uma Elite, depois a Ultimate. Beleza? Então... Pra você entender aí como é que funciona. Ó, no mais. Configuraçãozinha. Tá no pique. Passando aqui pra vocês verem. Ó. Deixa eu tirar a câmera aqui. Ó. Toma. Toma. Vou passar rapidinho, depois vocês passam o vídeo pra ver. Ó. Toma. Toma. Agora. Na questão do Body. Downforce. Resistência. E aerodinâmica da frente e de trás. Transmissão. Tá na mão. Beleza? E agora... Motor. Tá na mão também. Pra vocês. É nóis, minha rapaziada. Tamo junto. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. C4 Lancer. Tá andando muito bem. Então... Tamo junto, manos. É nóis. Vou ficando por aqui. Valeu. Falou. Tá andando muito bem. Tá andando muito bem. Obrigado.